Não custa nada, o chefe sou eu. Tenho pilão, o chefe sou eu. Chefe José Viles, o que nos traz hoje? Então, como prometi ontem, algumas dicas para ir limpando a cozinha. Ai que ele é tão organizado. É verdade, não há pior, não há pior, e aquelas pessoas tipo... Tipo o nome de Marcle, que são um bocadinho tão organizados. É isso. Imagino, imagino, que no fim depois a pessoa olhar com um ar desesperado de tudo o que tem que fazer. É, e vê as latas de atum, todos amontoados. Olha, e não precisa dizer no fim, eu não consigo começar a cozinhar numa cozinha que está desarrumada. Primeiro tenho que arrumar tudo e limpar tudo, e depois ainda vai consigo... Por isso é que ela não cozinha, porque acaba de arrumar. Estou tão cansada, não fosse mais nada. Quem quiser, liga-me aos pizzas, filha. Hoje foi dedicada às limpezas, já não cozinha, assim não. Não, mas durante o cozinhar, o ato de cozinhar, pode ir sempre... Por exemplo, põe alguma coisa no forno, olha à volta, passar um paninho nas bancadas. Lava-loiças com um bocado de água quente, com detergente, passar alguns pratos e tudo o que quiser usar e pôr na máquina. Faz mesmo diferença. Eu não sou um especialista, em minha casa cozinho pouco. Mas o chefe deve ser arrumado, não é? Mas nas cozinhas profissionais é obrigatório estar sempre tudo arrumado. É um caos absoluto. É um caos. Por isso, o preparar os ingredientes, mas preparar também com o que é que vamos cozinhar. Temos logo à mão a tábua, temos à mão os utensílios, temos à mão um tacho, uma panela, temos os ingredientes todos preparados. É a fazer a chamada mise en place. A mise en place. Mas não só da preparação culinária, como também de todos os utensílios. Depois de oer a receita, como disse há uns dias, oer bem a receita, começar a separar e faz toda a diferença para ganhar tempo. E isto o melhor, o que é que é? Por exemplo, quando estão a receber alguém em casa, não só ganhamos tempo a cozinhar, como depois podemos estar mais tempo com os amigos. É isso. Às vezes, quando os amigos são muito chatos, fico mais tempo a cozinhar. Não, mas é que há também... Vai gerindo essa coisa, não é? Não os amigos gostaram disso. E há um problema nisso. Não é problema nenhum, mas acontece. É uma situação recorrente em sentares de amigos em tua casa, ou em nossa casa, que é a cozinha passa a ser o sítio social. Claro, toda a gente vai para a cozinha. E o que é que se passa? Ah, e tal, então bebe um copo, bebe uma miri, não sei. E vai acumulando na cozinha onde também vais cozinhar. É uma planta, embalagens... É por isso que eu pôs cozinho na sala. E acumulando babadeiras. Mal de ver que é toda a bêbada na cozinha. Por acaso dá-me mais jeito de cozinhar na casa de banho, porque sempre tenho água, percebe-se? Não, claro. Eu tenho água na sala. Desculpa, mas eu tive uma visão assustadora de cozinhar na casa de banho. Eu vou levar os grupos da banheira. O que é que estás a cozinhar? No bidé. Exato. O bidé parece um recipiente ali, então não é, para comida. Ah, já. Mas pode ter um nome bonito, não é? Um bifabidi. Um bifabidi. Mas temos um bidé cheio de salada deles. Não é? Dá também. Pronto, já chega. Até amanhã. Tchau.